14º Festival do Borrego Serra da Estrela Dope, em Carrapixana, Silurico da Beira, 15 e 16 de Outubro. Venha divertir-se e deliciar-se com o melhor da gastronomia, onde o Borrego é rei. Feira de Artesanato e Produtos da Terra, Leilão de Borrego Serra da Estrela, Tasquinhas, Provas de Vinho, Show Cookings e Degustações, Animação, Passeio BTT e Caminhada Rota do Pastor, Passeio de Clássicos, Encontro de Pastores da Serra da Estrela e Concertos, dia 15 de Outubro, Pé na Terra. 16 de Outubro, Baile Tradicional com Touriga. Ai, ai, quem me come, quem me ama, quem me ama, quem me ama, e de 17 a 23 de Outubro, na Semana Gastronómica do Borrego, pode degustar nos restaurantes aderentes do Conselho, pratos elaborados à base de carne do Borrego. 14º Festival do Borrego Serra da Estrela Dope, em Carrapixana, Silurico da Beira, 15 e 16 de Outubro. Estamos à sua espera. Uma organização do Município de Silurico da Beira. Música Legenda por Sônia Ruberti